E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui em Resident 7 novamente com vocês, molecada. E é o seguinte, antes de começar o vídeo, não esqueça daquela detonada no like aí, pega nada não. Me seguir aí nas redes sociais, que é o seguinte, só as novidades vocês vão encontrar lá. E não seguem lá também na nossa nova plataforma, que é a Dailymotion. A gente vai parar de postar vídeo no YouTube? Não, mas lá vai postar vídeo também um pouco diferente do que aqui, beleza? Então vamos ao vídeo que é o mais importante, que é o mais interessante. O vídeo de hoje provavelmente vai ser um pouco curto, mas é o seguinte. Vamos mostrar aqui pra vocês o melhor item pós-game. O item sensacional, o item é maravilhoso, parece que eu tô vendendo, mas não é o seguinte. Como vocês vão vendo aí no fundo, vai ser óculos de raio X. Cara, e o item vai te ajudar muito, mas muito no jogo. Olha o seguinte, o que acontece se você usar esse item com você. Aprimora sua visão para que você possa ver onde os itens escondidos estão localizados. Na verdade não tem nem escondido ali, mas ali escondido, pega nada não. É o seguinte, você vai conseguir ver todos os itens localizados no jogo. Todos, desde munição, ervas, mano, tudo do jogo que você vai conseguir ver. Inclusive onde tá escondido os itens secretos do game, como moedas e aqueles bonequinhos que você tem que ficar matando lá, estourando os bonequinhos pra você conseguir completar 100% do seu jogo. Aí vocês vão me perguntar, Ice, como que você conseguiu pegar esse item? É o seguinte, eu terminei o jogo primeiramente no modo normal, ganhei dois itens especiais. Depois eu terminei no modo Easy, isso mesmo, você jogou no Easy, Ice? Joguei no Easy pra terminar o jogo em menos de quatro horas antes de jogar no modo auspício. Eu já comecei a jogar o modo auspício, mas não terminei ainda. Aí eu fiquei pensando em fazer uma live de speedrun com vocês. Aí eu acabei terminando o jogo em menos de quatro horas. E eu acabei ganhando esse item. Então basicamente pra você pegar e resgatar o item, você tem que passar a primeira parte do jogo, chegar lá na cabana e chegar no primeiro baú do game. Chega no baú do game, você abre e coloca esse item no seu inventário e você vai conseguir ver todos os itens não estão localizados. Mas cuidado que às vezes a gente fica meio perdidão pensando que vai conseguir encontrar o item e pegar o item através da parede. Vai dar errado de vez em quando, mas sim, esse item é muito bom e eu recomendo muito que vocês consigam pegar ele. Até mesmo antes de jogar o modo auspício, porque vai te ajudar muito a localizar os itens. Já que os recursos do modo auspício é muito reduzido, tanto em munição, em vida e vocês sabem disso. E basicamente o vídeo pra vocês foi esse daqui, espero que vocês tenham gostado das dicas aqui do Chewice. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like aí e chama que é nóis. Valeu, falou e fui!